Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vou conhecer pra vocês um vídeo mostrando como eu arrumei a minha árvore de Natal e também a decoração da minha casa. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, dê um joinha. Se você não é inscrito, se inscreveu no canal e me sigam em todas as redes sociais. E vamos pro... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal